Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga a prata doar O tempo duro no ambiente, o tempo junto na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora Vamos pra frente e quem pra trás não dá mais Pra ser feliz, pluga, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Tira o pé do chão Pessoal, muito obrigado a todos vocês que contribuiu Ó o Jésio quer falar Pessoal, obrigado pela ajuda de vocês Muito pela próxima, obrigado Obrigado Desculpa aí, gostou Pessoal, vou projeito aí Pessoal, bora Pessoal, bora Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco é bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco é bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco é bom demais A gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira Nego a roda A gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira Nego a roda Roda Mundo 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 Nego a roda Orquestra do Mestre Natal Muito obrigado a todos vocês Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco é bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco é bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco é bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco é bom demais A gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira Nego a roda A gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira Nego a rodar Roda mundo, 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 nego a rodar Muito obrigado, minha gente! Eu quero me trepar no pé de cubo Eu quero me trepar pra tirar corpo Depois eu quero me trepar no coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Tem gente dizendo que eu sou louco E eu só falo em virar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco E o pé do chão Muito obrigada a todos vocês E até a próxima! Bota pra adorar! Tchau, minha gente! Tchau, minha vida! Tchau, minha vida! Tchau, precisa!